Pra conversar comigo, agora 10 minutos faltando para o meio dia, segura aí grande Floripa, segura aí grande Florianópolis porque a gente vai falar de Blitz, é importante pra você hein, você dirige? O marido dirige? Ó a buzina aí, ó a buzina aí, o Alis Amaro já tá chegando aqui, ele tá no acesso a Florianópolis porque é o seguinte, a informação que nós já antecipamos aqui, mas vamos continuar repercutindo, o seu carro não precisa mais ser guinchado pela polícia, não precisa mais ser guinchado pra pagar pátio, pra pagar guincho de forma desnecessária, ó Fernando, mas se o carro tiver irregular? Se tiver irregular, aí é outra conversa, mas tem que ser a irregularidade, a irregularidade, de resto é prejudicar quem já tá ferrado por causa dessa pandemia, é querer ganhar dinheiro com guincho e com pátio, vamos lá, o Cleiton Ramos, que Cleiton Ramos? O Cleiton Ramos acabou de falar, quem tá chegando comigo aqui é o Alis Amaro que vai ouvir agora a Polícia Militar, a Guarda Municipal de Florianópolis já antecipou pro SBT, pro SBT, que já cumpre essa nova lei, essa nova legislação e a gente vai entender agora por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Licenciamento atrasado, pode guinchar carro? Não. Irregularidade simples que não colocam a vida de outras pessoas no trânsito, pode guinchar carro? Não. Que regras são essas hein, Alis? Conta pra gente, bom dia! Bom dia, Fernando, pra você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia, olha, não pode ser guinchado, calma aí, Fernando, que daqui a pouquinho a gente já vai esclarecer tudo pra vocês, que é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Antes de tudo, vamos mostrar um pouquinho, já atacado o movimento aqui da entrada da ilha nesse momento, tá bastante movimentado aqui a entrada da ilha, já a saída da ilha ali do outro lado, ó, já atacar, saída da ilha ali já tá um pouquinho mais tranquilo, movimentado também, mas um pouquinho mais tranquilo, mas a entrada da ilha bastante movimentada nesse momento. A gente tá aqui na cabeceira das pontos, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, pra conversar com a Polícia Militar Rodoviária aqui de Santa Catarina, já aqui comigo o Tenente Coronel Marcos Vinícius, que vai esclarecer essas dúvidas, Fernando, porque eu já tava adiantando o assunto aqui com ele, essa questão do licenciamento aí não é bem assim não, viu? Existe mesmo essa lei que foi sancionada, foi publicada no Diário Oficial no dia 21 de outubro, mas o Tenente Marcos Vinícius tava me explicando aqui que tem algumas ressalvas aí nessa lei. Já começa, Tenente Coronel Marcos Vinícius. O carro com licenciamento atrasado, ele pode ser inchado numa blitz? Bom dia. Bom dia a todos. Então, a alteração legislativa, ela previu a possibilidade da liberação do veículo se ele conseguir regularizar o veículo no local, mesmo que a medida administrativa seja a remoção. Com a exceção do licenciamento atrasado, que ele deveria, então, regularizar no local, como não é possível regularizar no local, além não prever a possibilidade da liberação pra poder realizar esse licenciamento com data, com o período previsto. Ou seja, tá com licenciamento atrasado, pode ser inchado. Exatamente. O licenciamento atrasado, então, ele, o veículo, é removido ao pátio para que o condutor possa regularizar a situação e depois retirar o veículo do pátio que foi apreendido. Agora, Tenente Coronel, me explica, então, essa lei que tá em vigor desde o dia 21 de outubro, que diz lá que se o carro não representar nenhum tipo de risco pra via pública, pra segurança das outras pessoas, ele não precisa ser guinchado. No caso de um licenciamento atrasado, representa um risco? É motivo? E que tipo de outras ocorrências, por exemplo, eu posso ser parado e não vou ter o meu carro guinchado? Certo. A lei, ela trouxe a exceção específica para duas infrações que o veículo não pode ser liberado com prazo para regularização, que é o licenciamento atrasado e o transporte remunerado de pessoas e bens de forma irregular. Essas duas infrações não cabem à liberação para regularização no prazo de até 15 dias. Uma outra infração, por exemplo, transportar passageiro no compartimento de carga do veículo. O código prevê a remoção. Com essa alteração legislativa, o veículo pode ser parado, o condutor será autuado, o veículo autuado, ele regulariza a situação e segue viagem. Outro exemplo é o condutor que transita com o seu veículo sem uma das placas. Prevê também a remoção do veículo. Se ele regulariza no local ou se o policial perceber que essa infração não causa risco à segurança, o policial poderá liberar o veículo mediante um contra-recibo para que ele, num prazo de até 15 dias, quem decide o prazo é o policial, um prazo razoável para regularização e ele apresenta no veículo, ele tira o veículo, aliás, ele permanece com o veículo e recebe novamente o CLA, que é o certificado de licenciamento anual do veículo. Perfeito. Fernando, tem uma pergunta lá no estúdio, Fernando? Pode fazer sua pergunta aí para eu fazer aqui para o dente coronel Marcos Vinícius. É agora que vem a convergência, viu? Agradece o coronel, muito obrigado pela Polícia Militar Rodoviária Estadual estar com a gente discutindo esse tema, porque é aí que entra, não é mesmo? A divergência. Nós mostramos aqui a nova legislação, aprovada e sancionada aí pelo presidente Bolsonaro, e aí ouvimos a Guarda Municipal de Florianópolis, que deu ok. É isso, estamos seguindo. Bom, neste fim de semana aconteceu uma blitz, não é mesmo? E a gente tem um relato de uma motorista que acabou perdendo o carro, que foi guinchado por conta do licenciamento atrasado. Bom, uma representante do DETRAN, aqui de Santa Catarina, deu uma declaração à CAERT, a Rede de Rádios e Televisão, dizendo o seguinte, o sujeito que regularizar a documentação no local não vai ter o carro guinchado. No máximo, o recibo vai ser apreendido por 15 dias, recolhido, e depois a pessoa aparece no posto lá dizendo, ó, está aqui o documento novo. Ontem eu paguei o licenciamento do meu carro e eu consegui fazer pela internet, abri o aplicativo do DETRAN, paguei e tudo certo. Agora a polícia está dizendo o seguinte, não dá para pagar no local. Dá ou não dá? O DETRAN diz que dá. A polícia acabou de dizer que não dá. E aí, o carro vai ser ou não vai ser guinchado, Ardis? Vamos perguntar aqui para o Tenente Coronel Marcos Vinícius. Pergunta lá do estúdio, então, Tenente Coronel. O Fernando pergunta a seguinte situação, estou com o meu licenciamento atrasado. Teve um caso, a gente recebeu um relato de uma pessoa aqui de Florianópolis, passou por uma blitz final de semana, teve o carro guinchado. O senhor disse que não pode regularizar no local. Se conseguisse regularizar no local, o carro seria liberado. Mas aqui em Florianópolis não tem como regularizar no local. Santa Catarina, por que eu não posso regularizar, pagar o licenciamento no local e ser liberado? Certo. O veículo estará, ele será considerado devidamente licenciado quando estiver registrado no DETRANET, que é o sistema do DETRAN, exercício 2021 agora para os veículos que já venceu o licenciamento ou 2020 para aqueles que ainda irão vencer. E o devidamente licenciado considera-se com todas as taxas, todas as pendências, débitos pagos, inclusive as multas vencidas. Então, não é possível hoje o sistema, ele precisa fazer esse upload do pagamento e fazer o processamento do dado no sistema DETRAN para que para nós ele esteja devidamente licenciado. Então, para a Polícia Militar, consultando o DETRANET, o veículo estando exercício 2021 ou 2020, se não vencido ainda, ele estará devidamente licenciado. Então, não basta comprovar o pagamento do IPVA, da taxa de licenciamento ou por ventura de uma multa que esteja... Tem que estar correto no sistema. Ele tem que estar no sistema devidamente licenciado. Esse é o detalhe, então. A necessidade de fazer o upload, fazer a migração desse dado, dependendo da instituição bancária, esse tempo demora pouco, mais ou menos, mas é questão desse sistema. Então, o cidadão foi abordado, não está devidamente licenciado, ainda que ele pague, provavelmente ele não terá tempo hábil desse pagamento ser processado e compensado e... Principalmente, senhor, no final de semana, né? Provavelmente. A atualização dele no sistema não depende da Polícia Militar. Eu preciso que ele esteja devidamente licenciado. Outra questão que envolve essa questão aí da regularização na hora, é que eu já vi acontecer em outros estados, tem a gente, o Coronel Marcos Vinícius, que durante a Blitz, o órgão fiscalizador ali, a polícia que está fazendo, consegue emitir um boleto, a pessoa paga e é liberada. Aqui em Santa Catarina não tem esse sistema? É, teria que ser feito aí uma atualização de sistema, talvez. Eu li alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, parece que isso já é possível, talvez no Paraná. É algo que tem que ser estudado e definido para que a Polícia Militar tenha ferramentas para poder fiscalizar. Hoje em dia não tem como regularizar na hora? Hoje em dia não tem como regularizar na hora. Mais esclarecido, então. Tenente Coronel Marcos Vinícius, da PMRV, está aí, Fernando. Licenciamento atrasado, então, pode ser guinchado o carro, é levado ao pátio até que seja feita essa regularização. Então, a lei está em vigor, está vigente, mas vale para algum tipo de infração que não represente risco. Por exemplo, a placa adulterada, que a pessoa pode mexer na hora ali, vai ter um prazo para regularizar, mas o licenciamento, ele permite, sim, que a Polícia Militar, o órgão fiscalizador que está fazendo ali a blitz, a fiscalização, leve o carro para o pátio. Então, tem que estar com tudo em dia, com tudo pago e registrado no sistema. Se fizer o PIX na hora ali, não adianta, tem que estar registrado em sistema e o veículo pode ser guinchado, se por acaso encontrar essa irregularidade. Informação aqui ao vivo de Florianópolis, Fernando.